Uma boa notícia é que o curso de personagens do Pentateuco, que eu ministrei em janeiro, de 30 horas, estou publicando no meu canal no YouTube, gratuitamente, o curso de personagens do Pentateuco. Só que eu estou publicando em vídeos curtos, numa playlist. Então, todo dia eu estou postando agora um trecho da aula, na ordem do curso, ou seja, você vai ter uma playlist com o curso completo do personagens do Pentateuco, as exigências do Antigo Testamento, e gratuitamente, para quem, por exemplo, não tem condições de pagar os meus cursos, pode começar a estudar através do meu canal no YouTube, de graça. Então, esse curso do Pentateuco, que alguns de vocês fizeram em janeiro, eu estou editando, mantendo só a minha imagem, só a minha voz e só os slides, para todas as pessoas terem acesso. Eu decidi disponibilizar ele gratuitamente no meu canal, numa playlist, a playlist personagens do Pentateuco. Esse link é da playlist. Então, todos os dias, eu vou acrescentar um vídeo nessa playlist, que é a sequência do curso. Pode se inscrever lá, e todo dia agora eu estou acrescentando um trecho na ordem. Então, essa semana eu estou publicando trechos da primeira aula ainda. Então, trechos curtos, porque daí às vezes a pessoa só tem tempo de ver o curtinho, mas o curso vai estar completinho de graça lá, tá? Então, vocês podem assistir e divulgar também para as pessoas, porque ajuda bastante, né? Fiquei bem feliz, porque é algo que tem pessoas que querem fazer os cursos e não tem condições. Então, quando você chega no meu canal, você pode clicar aqui em playlists, e tem a playlist personagens do Pentateuco. Aí você clica, então vai aparecer o primeiro vídeo, tá vendo? Só que do lado, você já vai ter a sequência dos outros vídeos do curso. Então, eu postei até aqui, e sempre quando eu acrescentar vai aumentar a lista. Então, já tem todos esses aqui, que é o curso personagens do Pentateuco. Esse é o primeiro. Beleza? E aí E aí